Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no jogo de maquiagem e eu tô junto com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like, mafinho, e se inscrevendo aqui no canal, porque ainda não é inscrito. Aê, galerinha! Assista esse vídeo até o final, que se vocês gostarem, a gente vai postar mais jogos de celulares, pessoal. Isso aí, gente! Então bora lá pro vídeo! Bora lá, galerinha, que hoje a Nicole vai fazer muitas maquiagens. Ela vai tentar fazer maquiagem, né, pessoal? Como eu sei tentar, mãe? Eu já sei fazer essas coisas. E a Nicole pode escolher a pessoinha aqui. Olha, tem como escolher a modelo. Eu quero isso aqui, ó. Tem mais, Liz, se você quiser. Ah, tá. Eu vou pegar esse daqui, olha só, gente. Ó, cuidado! Opa, peraí. A gente tem que tirar a sobrancelha, umas partes da sobrancelha. Gente, tira bonito, Liz. Não vai deixar ela sem sobrancelha. Calma, mãe. Ó, tá dando super certo. Tá, tá ficando bonita a sobrancelha dela, hein, galera? Olha isso! Pronto! Agora, pra gente contornar a sobrancelha aqui... Aham! Calma aí, moça, você vai ficar muito bonita do que já é, hein? A Nicole tá sendo uma ótima maquiadora! É pra gente pintar a sobrancelha, gente. Isso, pinta bem bonitinho, Liz. Eu não pinto a minha sobrancelha. Você não pinta, né? Eu também não tenho o costume de pintar, galera. Agora é pra passar aqui... Uma sombra rosinha! Sombra rosa! Olha! Mas por que não vai passar na pó? Pau, pálpebra! Na pó? Por que na pó, hein? Olha que maquiagem bonita! Ó, gostei, gente. Agora passar aqui... Ó, vai passar um brilhinho. Um brilhinho. Parece um iluminador, né? Sabe? Pra quando tirar foto e ficar bem iluminado. Será que não é um iluminador, gente? Eu acho que é um iluminador, Liz. Eu também tô achando que é iluminador. Eu passo às vezes. Ó, cuidado pra ela não gostar da maquiagem, Nicole. Se você errar... Não, mãe, calma. Ela vai gostar muito, é claro. Que maquiagem doida é essa? Você tá fazendo flor no olho dela? Não, mãe. Olha só que lindo. Aqui, ó. Calma. Ela vai amar. Ih, ela tá virando uma floresta agora, Liz. Não, mãe. Que isso? Ah, achei um guagumelo no olho dela. Não, nada a ver, ó. Agora essa outra parte é sobrancelha. De novo? É. Ó, a outra parte que é difícil, né, gente? Não dá pra ficar tão igual. Quando eu vou fazer delineador, vixe, não fica igual não, gente. Ó, a sobrancelha tá ficando bonita, Niko. Gostei da sobrancelha dela, galera. É, ó. Agora pintar a sobrancelha de novo. Vai ficar uma gata. Maravilhosa. Vai arrasar corações. Vai arrasar corações. Isso mesmo. Contratem a Nicole. Me contratem, gente. Vamos ver, passar aqui de novo. Olha que bonito. Olha que lindo. Nossa, mas é meio estranho. Eu acho que é meio estranho, mas que passa aqui no Sirius. Eu também tô achando essa maquiagem meio exagerada, não tá não, Nicole? Eu acho que é meio exagerado isso aqui, hein, gente. Eu também tô achando. Onde ela pode ir com essa maquiagem? Ah, não sei não, hein. Uma festa fantasia? Eu acho que ela vai numa festa. Vai numa festa? É, tô achando que ela vai na festa. Festa dos youtubers, né? Pode ser? Ah, é. Vamos passar. Esse aí parece uma folha. Uma folha. Agora o cogumelo. Nada a ver, gente. Só porque é vermelho. Eu tenho um... Uuuh, que linda! Agora tem como escolher o Sirius, gente. Gente! Olha só, hein. Ó, vamos escolher um Sirius bem bonito aqui, bem colorido, né? Bem grande, Nicole. Uou! Olha só, gente. Olha isso! Nossa, eu gostei... Nossa, que chique isso aqui, gente. Esse eu gostei, Nicole? Gostei bastante desse aqui. Olha! Ah, não, pera aí. Eu gostei, mas é desse daqui. Menina, me dá seus cílios! Nossa, gostei desse daqui também. E desse daqui. Qual você escolhe? Esse aqui ou esse daqui? Olha, como eu não gosto nada muito exagerado... Não, mãe, é por causa da maquiagem que ficou muito bonita, sabe? Ela combina... Já que ela quer chamar bem a atenção, assim, tá bem chamativa, vai no chamativo então, Nhi. Então esse aqui é o chamativo, né? Isso. Esse aqui, então vamos lá. É um chamativo bonito, galera. É, agora a gente pega a cor do olho. Nossa, gente, tem que trocar a cor do olho. Olha só, a cor de gato. Ai, não gostei. Ó, deixa eu ver. Eu gostei do primeiro. Acho que eu vou escolher esse verde, né? Que é a cor do olho dela mesmo. Ah, verdade, blush! Ó, blush! Olha, tá rosinha. Dá uma chinelada na carinha, né? Chinelada! Feliscão, pra ficar com a pele bem rosinha. Aê! Eu não passo blush, gente. Não passa, né? Não. Ó, eu adoro blush, galerinha. Parece que eu levei uma chinelada na cara quando eu passo. Às vezes a minha cara tá roxa... Tá roxa? Roxa não! Tá rosa do nada, gente. Não sei por quê. Tá, pronto. Aí, agora um batom. E ela, acho que ela vai pra uma festa mesmo. Olha esse batom, galera! Ó, olha. E se eu deixar assim? Você ia ser demitida, Nicole. E se eu deixar do jeito que eu quero? Olha, galera... Nossa, eu vou escolher a roupa. Gente, ela tá bonita. Como que é o nome dessa cliente, Nicole? Ai, sei lá. Não sei, mãe. Pode ser Florzinha o nome dela? Olha só! Não acredito! O que é essa roupa? É a roupa da... A Bela Adormecida? Não? Não, mãe, não é da Bela. É de quem? Eu esqueci o nome da menina também, gente. Gente, comentem aí de quem que era aquela roupa. Olha, gente, tem umas roupas bem legais aqui. Ah, essa aí é do Egito. Olha só essa aqui. Nossa, é... Gente, é a roupa da Malévola. É verdade! Aqui, olha só. Ah, é a Brain. Uh, essa aí. Olha, gente. Ó, já que ela vai numa festa, mãe, a gente vai colocar uma roupa bem chique pra ela. Olha só. Olha, eu gostei dessa daí, Nicole. Não, pera, mãe. Aqui é Arrasa Corações. Ah, tá. Essa aqui, gente, essa aqui é a roupa de festa, hein? Não acredito. Não acredito! Não acredito. Pronto, assim, Arrasa Corações. Ah, essa aí parece Paris. É, gostei. Olha. Olha, Hollywood. Ah, eu gostei desse cabelo, Nicole. Gente do céu, eu amei esse. Eu também amei esse aqui. Eu escolheria esse curtinho. Eu escolho esse. Você escolhe esse? É, gostei desse, gente. Eu também, galera. Aí, olha só. Agora eu tiro uma foto, né, claro. E postar onde? Olha que lindo postar no, sei lá. No Instagram. No Instagram. Ó, eba! Ficou maravilhoso. Tá ganhando muitos likes. Ó, 7.547 pessoas gostaram, hein? Ó, tá contratada, Nhi. Verdade, ó. Arrasei. Ó, eu ganhei até um colar. Gostei, gente. Agora a gente vai trocar de modelo. Tá, vamos ver. Tem mais, Nhi. Se você quiser trocar modelo, tem um monte de modelo. Nossa, que linda. Eu gostei dessa. Parece elfo. É um elfo, né? Nossa, eu vou fazer isso aqui com uma elfa. Tá, vamos escolher a base, então. Nossa, calma aí. A base... Não erra na base, Nhi. Calma aí. Tem que ser a cor da pele dela, né? Eu acho que é essa aqui, né? É, pode ser. Mas dá pra trocar se você não gostar. Tá, eu vou colocar essa daqui, então, gente. Aham. Faça aí. Vai, mete a esponja na cara dela. Esponja, esponja. Olha. Nossa, que mudança, gente. Eu acho que... Tá certa essa cor, Nicole? Tá certo, né? Tá, tá. Ah, ficou bem igual, mãe. É, ficou igual. Tá combinando com a orelha dela essa maquiagem. Gostei, gente. Ó, vai ficar maravilhosa. Agora é passar a sobrancelha aqui. Vamos tirar a sobrancelha. Eu quero ver qual a maquiagem que ela maquina. Nossa, Nicole, você fez um buraquinho na sobrancelha dela. Meu Deus! Moça, desculpa. Ô, você tá demitida agora. Não. Nossa, pintar a sobrancelha de vermelho, moça. Meu Deus. Gente. Que cliente que você tem, Nhi. Meu Deus, cada cliente que me passa aqui, hein. Meu Deus, gente. Meu Deus, vai ficar avermelhada. Ó, pelo menos a cor da sombra tá legal. Cor de terra. Eu gostei. Cor de terra. É a minha cor favorita. Ui, azul. Nossa, do nada é um azul, né? Gente. Nossa, gente. Eu gostei desse azul, Nhi. Gostei. Esse azul ficou bem bonito. O que ela vai fazer nesse olho? Não sei. É uma bandeirola. Olha, gente, eu tô gostando. Ó, ficou bem legal. Bem estiloso. Você tá sendo uma ótima maquiadora. Maquiadora. Ela pediu, eu tô maquiando. É, isso. Olha, agora passa essa coisa aqui, que eu acho que é um delineador, né? É um delineador. É, agora é o outro lado, a sobrancelha aqui, ó. Cuidado pra não fazer um buraquinho de novo. Que a outra você fez um buraco que eu vi, Nicole. É, não. Não, tirou errado a sobrancelha dela. Não, mãe. Era pra tirar essa ali, ó. Certeza? Acho que sim, né? Acho que a outra ficou mais certinha. Gente do céu, ela vai fazer agora azul. Ué, a outra era vermelha? Nossa, eu acho que ela vai fazer assim, ó. Acho que ela vai, tipo, fazer cada lado do outro. Ah, é de uma cor, né? É. Aí, gente. Tá, vamos... Eu só quero ver como vai ficar essa maquiagem. Eu gostei dessa nova moda, Nhi. Você usaria? Também tô gostando. Hum, acho que não, né? Mas eu gostei. Aqui, ó. Ela tá mudando a cor. Gente. Sabia que ela ia colocar vermelha agora, gente. Na outra ela colocou azul, lembra? Ah, ela tá mudando, né? É, aqui, ó. Ó, bandeirolas. Agora sim. Ah, gostei, gente. Eu acho que eu tô gostando, Nhi. Tá meio chamativo? Tá. Mãe, aqui, eu sou maquiadora chamativa. Ah, tá. Por isso... Eu só faço com pessoas que querem chamar atenção. Se você não quer chamar atenção, não venha comigo, gente. Nossa, Nicole, você não me quer no seu salão. Não, não quero. Nossa, eu gostei, gente. Eu gostei, Nhi. Agora, vamos colocar uns cílios. Olha, eu amei esses cílios. Nossa, esse tá bonito, Nhi. Ó, gostei desse. Você gostou desse? Olha esse arco-íris. Gente. Eu gostei desse, gente. Eu gostei do olhão preto, Nhi. Esse aqui? É, eu gostei desse. Ah, não, não. Não? Não, mãe. Por isso contratem a Nicole. Eu gostei desse aqui. Ah, esse tá lindo. É, né? Mas já que ela é uma minha cliente querendo chamar atenção, acho que eu gostei bem. Bastante desse aqui. Meu Deus, cada coisa pra escolher, olha só. Essa aqui, ó, mãe, esse aqui ou esse daqui? Ah, eu gostei do outro. Esse aqui, né? É, eu gostei, gente. Ah, ela vai fazer capa de revista. Ela vai arrasar, Nicole. Nossa, tem como escolher a cor do outro olho. Não acredito. Não acredito. Uau, gente. Ó, eu gostei bastante disso. Que tal a gente fazer assim, ó? Ó, essa cor do olho aqui. Nossa, tem vermelho. Esse tá bonito, Nhi. Que tal a gente fazer assim, ó? Azul aqui e vermelho ali. É, eu acho que vai ficar top, Nhi. Ou lado diferente. Ah, eu gostei do azul. Assim. Aham. Ah, não, pera. Você não concorda comigo, Nicole. Não, pera. Eu acho que ela quer deixar esse olho aqui verde, entendeu? Ah, entendi. Ok. Então. Ela não quer sua opinião, Nicole. Eu vou deixar... Essa parte, eu vou deixar ela azul mesmo aqui, por causa do outro lado. Da sobrancelha, né? Pra combinar. Agora, esse aqui eu vou deixar vermelho aí. Ah. Tô bom, né? Tá ficando bom, Nhi. Gostei, gente. Gostei, galera. Aí, olha, ficou muito bom. Nossa, o que é isso? Você ia fazer uma arte. Nossa, coração. Ué. Ai, gente, eu usaria, viu? É, o amor. TikTok. TikTok. Gente, ela é modelo. Ela é progueira. Nossa, o que é isso, gente? Ela é tique. O que é essa, ó? A gente faz uma maquiagem. O que é isso? Ó. Por isso que ela quis essa cor, mãe. Ah, verdade. É TikTok, galera. Uou. Nossa. Que batom preto. Drácula, sabe? Drácula. Para as mais ameíveis. Que a menina usa batom. Uou. Galera. Olha, agora a gente precisa escolher uma... Ai, a roupa dela tem que ter muito estilo, Nhi. Porque ela é estilosa. Mãe, agora acho que a gente tem que escolher uma roupa colorida, né? Ai, eu gostei dessa roupa, Nhi. Gente, essa aqui... Aham, meio TikTok, né, não? Não, não gostei muito, não. Ah, menina TikToker, Nhi. Gostei. Eu gostei desse daqui, ó. Calma aí. Calma. Esse daqui, eu gostei desse, gente. Tá bonita. É, esse aqui também é legal, gente. Aham. Ó, vamos ver um verdezinho. Olha. Uh, legal, hein? Olha só, essa aqui, ó. Uh. Que legal, gente. Essa aqui também. Ai, eu amei essa roupa. Acho que combinou, Nhi. Só combinou, né? Aham. Aham, é, eu acho que eu vou deixar essa. Gente, comentem aí se vocês estão gostando do vídeo. E não se esqueçam, se vocês quiserem mais jogos de celular aí, comentem jogos de celular. Isso, agora o cabelo. Ah, Nicole, o cabelo dela com certeza é esse aí. Esse aqui? Eu amei esse cabelo. Qual? Esse aqui? Aham, tá combinando, não tá não? Nossa, verdade. Calma aí. Nossa, esse aqui combinou bastante também, mãe. Ah, verdade, mas eu gostei mais desse aí. Desse? Das mechas coloridas, não sei, acho que eu ia escolher esse. É, acho que eu vou escolher esse, gente. Esse? Então tá. É, é o modelo de opinião. A Nicole não concorda comigo em nada, galera. Eu vou escolher esse daqui. Tá. Olha, dá pra escolher brinco, Nhi. Nossa, bem chique. Uou. Uou. Gostei desse, eu vou deixar esse aqui. Eu gostei desse também. Vamos ver o colar. Agora, um colar. Nossa. Colar de gato? Colar de gato. É claro, ela é uma gata. Entendeu, mãe? É uma gatinha, minha. Olha, mãe, tem esses dois aqui, ó. Eu gostei do primeiro, Nhi. Esse aqui? Eu gostei desse. Quer ver que a Nicole vai trocar? Ah, não trocou. Não. Eu não sei se ia trocar. Agora, vamos ver. Vamos ver a fotinha dela pro Instagram. Ó, ficou bem chique. Vamos ver se eu ganhei alguma coisa. Ó, ganhei dinheiro, Nicole. Ganhei dinheiro. Olha, ganhei mais coisa que a gente. Você pode arrumar seu salão agora, Nhi. Aê, gostei. Ó, você tá ganhando dinheiro, hein. Verdade. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafinho. E se inscrever aqui no canal. Isso aí, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Beijo. Beijo pra vocês. Beijo. 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 Beijo.